Olá, aqui é o Rafael Caldas e hoje eu vou trazer mais uma dica de Musiscor pra vocês. Muita gente me pergunta como é que faz pra adicionar um novo instrumento numa partitura que já iniciou. É bem comum, né? A pessoa tá escrevendo, tá compondo ali direto no Musiscor, e aí vem a ideia, puxa vida, queria tanto adicionar uma flauta aqui, e a pessoa pensa, puxa, e agora como é que eu faço? É bem simples fazer isso, você vai em Editar, depois em Instrumentos, em seguida vai abrir essas opções aqui, você seleciona a opção que você quer, a flauta tá em Madeiras, flauta transversal, põe em Adicionar. Observe que a flauta vai aparecer abaixo do piano, normalmente a flauta fica acima. Então vem nessa setinha aqui, põe pra cima, e aí fica a pauta da flauta e a pauta do piano. Depois eu dou OK. Pronto. Aí está o novo instrumento que tava faltando e que você queria adicionar no meio da produção da sua música. Essa foi mais uma dica, até a próxima. E aí E aí